Quando a gente pensa para uma cidade como a nossa, na Belo Horizonte, cheia de morros, eles têm que empurrar aqueles carrinhos, quando eles têm os carrinhos, inclusive, empurrar os carrinhos na subida, na descida, com chuva, sem chuva, com sol, com frio, etc. É um trabalho que eu acho que boa parte das pessoas que estão lá, elas só estão porque elas não têm outra opção. Então, acho que não há que pensar na manutenção disso. Na minha opinião, nós devíamos pensar num projeto que, no mínimo, para começar, facilitasse o trabalho deles. Por exemplo, motorizando, por exemplo, porque muitas vezes eles andam assim quilômetros, dez quilômetros dentro da cidade, coletando rua em rua, e depois vão dar mais um monte de quilômetros para chegar até o local onde eles vão depositar. Então, assim, é um trabalho muito árduo mesmo, muito triste se a gente for pensar, sabe? Quando a gente vê essas figuras na rua. Tem um papel superimportante nesse momento, justamente em função da fragilidade da estrutura que nós temos no que se refere à destinação de resíduos. Porque eu acho que nesse projeto do Planares, essa questão de, no mínimo, assim, melhorar as condições de vida dos trabalhos deles. Agora, idealmente, na minha opinião, é uma profissão, sinceramente, que não devia existir. Essas pessoas devem ter trabalhos dignos e a coleta seletiva ser coletada por veículos do próprio poder público, sabe? Essas pessoas, até com a experiência delas, poderiam até ser absorvidas num projeto, né? Mais a longo prazo, no sentido de, realmente, assim, acabar com os catadores, no bom sentido. Porque, realmente, não é um trabalho digno. É um trabalho cansativo, tem questões de saúde, as pessoas convidam com resíduos e tudo. Então, é bom, claro, acho que a remuneração prevista por parte das prefeituras no Planário, não sei como é que as prefeituras vão fazer isso, porque a maior parte delas alega que não tem recursos. É importante, porque elas podem, pelo menos, dar condição ao catador de melhorar um pouco a sua estrutura. Mas, na minha opinião, não o suficiente. Acho que, a longo prazo, nossa meta, realmente, é acabar no bom sentido com os catadores. Integrá-los no sistema adequado, oferecer a proteção para eles também, até de saúde, né? Com oportunidade de empregos e até, talvez, dentro de um projeto realmente mais amplo, mais sofisticado, tecnicamente, de recolhimento e destinação desses resíduos.